Lembra que eu tinha dito no último episódio sobre um lugar secreto em Belorat? Pois é, eu tava completamente enganado. Simplesmente, completamente, profundamente, absolutamente enganado em todas as maneiras possivelmente imagináveis. O motivo disso é que teve um vídeo do Vard dizendo Ei, você tem que saltar nesse lugar pra pegar esse lugar e etc. Eu simplesmente andei até lá, não tava nem escondido, nem nada parecido. Era o lugar com as moscas, então... E aí, isso foi. Simplesmente eu ser enganado por um vídeo que mal explicou algo que, sim, estava escondido, mas, tipo, escondido da mesma maneira que aquela lâmpada em Monster Boy que tava literalmente na minha frente e eu não vi, porque... Bom, eu sou desatencioso. Ah, yeah! Se vocês estão confusos sobre por que eu estou voltando pra cá, o motivo é simples. É que eu tô explorando. Bom, não me diga. Eu fui visto! Peraí. Eu quero... Simplesmente pegar esses itens que ainda sobraram. Oh! Peraí, eu acho que esse cara aqui vai dar essa arma pra gente. Correto? Ou errado? Completamente errado. Ou completamente certo, pra falar a verdade. Aparentemente, aquela é uma arma bastante boa. Não sei se é uma arma boa de força. Provavelmente não é, pra falar a verdade. Mas, enfim, tem uma cinza de guerra legal e é bem interessante isso. E acho que agora... Não, não, não. Ainda tem mais alguns itens para coletar por ali. Mas, é, uau! Dá pra perceber que a quantidade de dano que eu tô fazendo aqui aumentou de uma maneira bem substancial comparado ao que eu tava fazendo no último episódio. Simplesmente, questão de um nível extra já fez uma tremenda diferença. Ok. Agora... Vamos simplesmente... Peraí. Algo me disse que eu posso usar um torrent aqui. Ok. Algo extremamente errado estava dizendo aquilo pra mim. Hum, quer saber? Eu tô curioso sobre algo. É, eu consigo essa flecha serpente, etc. Tipo, tá vendo? Oh, eu ia justamente dizer... Eu ia justamente dizer... Tá vendo essa ponte ali? Aquela torre? Esse caminho? Eu acho que é aqui que a Euporia se encontra. E é só na última área da DLC que você consegue chegar no elevador que te leva até aqui pra cima da ponte. Oh, eu nunca tinha realmente entendido isso. Mas agora eu entendo. Bom, então isso significa que dizer nunca foi completamente errado ali, mas... Shhh... É o que eu quero dizer sobre isso. Ah, eu não me lembro mais. Qual é a... Graça depois dos dragões? É aqui. Terminal do Poço do Dragão. Eu vivo esquecendo que não está dentro do mapa que a gente liberou até agora. Mas eu me lembrei. E agora estou no lugar correto. Ah, se vocês estão esperando que eu vá lutar contra os chefes aqui já... Bom, vocês estão definitivamente esperando bem errado. Porque eu vou só fazer uma passagem breve por aqui. Pera aí. Dependendo do que eu fizer, não vai ser tão breve assim, pra falar a verdade. Mas, enfim... Aqui nós temos um monte de dragões, como você pode perceber. Bom, eu acho que aqui só tem exatamente um que está vivo. Ah, quer saber? Deixa eu lutar contra ele. Vamos ver se isso aqui vai valer a pena ou não. Ok? Carrega um R2. Erra completamente. Ok. Deixa eu ver. Ah! Estou fazendo um dano razoavelmente respeitável aqui. O problema é que o R2 que eu tenho não é bom para esse dragão. Quer saber? Simples. Eu não vou utilizar ataques carregados e tudo vai dar certo. Ei! Um pouquinho... Oh! Como que eu consigo fazer tudo certo ali? Aí depois estrago tudo desse jeito. Isso foi simplesmente... O que você está fazendo? Ahn... Ahn... Ok. Se posicionando de maneira extremamente esquisita. Uou! Você tem raios? Inesperado, sem dúvida alguma. Ok. Belo ataque. Novamente, um belo ataque, mas sem muito resultado. Ok. Rola. Bem na cabeça. Ó, qual é? Se eu pudesse, pelo menos, fazer a cinza de guerra aqui, de uma maneira aceitável... Ah! Talvez eu possa. Não? Eu acho que aquilo comprova que não... Não exatamente posso. Eu acho que ele se teleportou ali. Meu, se ele fizesse um negócio de voar no ar e eu conseguiria dar uma rolada boa ali, isso seria fantástico. Mas não, ele só está cuspindo fogo e cuspindo fogo e fazendo mais e mais coisas desse tipo. Ei! Vem cá. Logo de uma vez. Meu, honestamente, você acha que isso vai fazer alguma diferença ali? Qual é? Seja inteligente. Seja inteligente com a sua estratégia. Bom, para falar a verdade, está sendo... Está regenerando todo o equilíbrio. Oh! Dragão esperto. O pior tipo de dragão que existe. Ok, agora dá para... Ah! Por que que... É isso que eu ganho. Ao tirar sarro do bendito inimigo. Simplesmente tão idiota. Nessa mente, a melhor coisa que eu deveria fazer aqui seria trocar de arma. Então, o resultado seria bem melhor. Mas, bom... Eu comecei. Eu vou terminar. Bom, espero que eu consiga terminar. Ah, eu deveria ter simplesmente corrido para a asa dele. Que ativo. Estou... Estou focando demais em atingir ele na cabeça. Quando eu posso simplesmente, em todo momento, ir para trás dele. Olha só. E até... Eeeh! Viu só? É só ser um pouquinho mais agressivo. Que tudo dá certo. Ok? Não é a maior quantidade de dano do mundo, mas... Já praticamente é um sucesso. Uma coisa que eu não me lembro é se eu consigo muitas runas ou não com esse dragão. Mas, quer saber? Eu vou usar o pé de ave invariavelmente. Oh! Quer saber? Valeu a pena. Valeu completamente a pena. Se eu não me engano, essa carne da escama de dragão é um item que é realmente útil de se utilizar. Mas, novamente, eu não me lembro muito bem. Oh! As sombras aqui... Elas... Não estão se dando muito bem. Ah! Elden Ring. Basicamente, nunca as sombras estão se dando muito bem. Exceto se você estiver com o Ray Tracing ligado. Possivelmente. Nesse caso, e é. Eu acho que... A chance existe. A propósito, se eu não me engano, não tem nenhum item útil aqui nessa passagem. Então, se você sentir a necessidade de explorar por ali, sinta a necessidade de não explorar por ali. Porque não vale a pena. Mas, é. Aqui a gente chega no maior dragão de todos os jogos da From Software até agora. E aqui nós encontramos... Transformação de Dragão. Ok. Mas não exatamente agora. Agora, basicamente, a única coisa que ela realmente tem a dizer aqui pra nós é simplesmente lore sobre o Bael ser o pior do mundo e a gente dever acabar com ele. E aí a gente consegue um item aqui, a benção do dragão ancião, que a gente pode simplesmente pegar mais o tempo inteiro falando com ela ali. Mas é, o único item aqui que a gente consegue, nesse é o Clash Substance, os dois encantamentos do Bael, que não são super úteis para os nossos propósitos. Um pouquinho decepcionante, mas é simplesmente verdade. Ok. Mais um nível. E agora, eu acredito que a partir daqui, dá pra eu chegar num lugar a partir de uma direção diferente. Tipo, tem esse território vermelho inteiro aqui que a gente pode explorar, o que é bem legal. Mas eu tô querendo ir para a Terra Azul, que tem outras maneiras melhores de chegar ali, mas eu vou insistir nisso aqui. Peraí, uma coisa que eu não me lembro. Tem alguma coisa útil aqui, nessa parte da Terra Azul? Bom, tem um item. Ok. Não é o item mais útil do mundo, mas pelo menos o Cascalho acaba servindo ali. Ok. Eu estou tão perto de simplesmente cair num desses lugares mais altos e sobreviver. Oh, peraí. Porque eu acho que eu vi alguém passando ali pra baixo a partir daqui de cima dessa Terra Vermelha. Eu acho que tem uma parte que, tipo, não dá pra ir de baixo pra cima, mas dá pra ir de cima pra baixo e... Eu acho que eu cheguei a procurar um lugar desse e não tinha achado, mas eu acho que eu acabei de encontrar. Essa mente foi investido um certo esforço em fazer isso aqui ser meio difícil de navegar ao contrário, o que é notável. Mas, enfim, aqui é o túnel escondido de Charo, que no caso é, obviamente, uma referência a Caronte. E tem, eu acho que praticamente todos os inimigos de morte nesse segmento do mapa, o que é um detalhe interessante. Ok, aqui, aqui, aqui. Deixa eu simplesmente escorregar pra cá. Então, zoop! E chegamos aqui pela direção completamente errada. Costa Cerúlia definitivamente é um dos lugares mais bonitos do jogo inteiro, mas a gente não vai ver exatamente as partes mais bonitas. Eu podia ter pegado um mapa por aqui, mas não. Tô simplesmente seguindo em frente porque eu quero tocar a corneta. E é isso. Mas, é, esse lugar aqui existe mais pelo Visu do que tudo. Oh, eu sei que ali em cima tem, na área vermelha, mais um daqueles golems profundamente irritantes que você tem que jogar potes em cima deles e é ruim. É simplesmente bem, bem ruim, bem, bem frustrante. Mas, pelo menos a gente sabe o que fazer ali. Ah, será que... Oh, não! Ok, eu acho que isso é uma queda possível de sobrevivência aqui. Oh, você só pode estar de brincadeira. Eu... Não percebi que existia uma queda aqui. E como vocês podem perceber, nós voltamos bastante aqui. absolutamente vergonhoso. Mas, pelo menos eu sei exatamente o caminho pra seguir. A propósito, eu vi muita gente reclamar de não saber como chegar na área vermelha simplesmente porque não percebeu que dava pra casualmente escalar o cadáver do dragão. O que, olha, é comédia. É comédia, sem dúvida alguma. Ah, e a propósito, tá vendo essa fissura aqui? Ahn, cair ali embaixo não é exatamente algo possível de sobreviver. Você tem que dar uma volta danada pra chegar ali, mas... Meu, sério? Os arbustos tinham escondido aquele buraco ali. Ok, eu poderia tentar... Ahn, por que eu vou fazer o que eu estou prestes a fazer? Eu não sei, mas eu vou fazer. Tá vendo? Aquele marinheiro de tíbia ali. Ele é o pior marinheiro de tíbia do jogo inteiro. Ok, talvez tenha um pior ainda, mas o motivo disso é simples. Pelo menos eu estou fazendo bastante dano, mas... Olha quem aparece! É, é um Revenant! E eu absolutamente não quero lidar com esse Revenant. Ok, ele levou um dano ali. Eu posso fazer tanto, tanto dano. Ok. Manda o L2. Muito bom. Manda o L2. Ok. E agora... Não! Cai fora. Ok. Tá funcionando. Tá funcionando chocantemente bem. Pelo menos aqui você pode utilizar o Torrent pra fugir. Ok, mas mesmo assim o cara consegue alcançar a gente. Porque é claro que consegue. Ok, ele foi ali pra cima. Mas o Revenant se teleporta. O que não é bom. Mas tudo bem. Ok? Vamos lá. Carrego o ataque. Para receber bônus. Rola. E... Pimba! Puxa! Ok. Isso poderia ter sido... Oh, uau! Sério? 10 mil runas! É só isso que eu consigo? A frustração é tremenda. A frustração é tremenda. Peraí! Qual que foi a recompensa que eu consegui? Uau! Eu acho que eu não consegui nem sequer uma recompensa notável ali. O que... Ok. Ok. Ok, tá bom. Elden Ring, eu entendo o que você tá fazendo. Eu não gosto do que você tá fazendo aqui exatamente, mas eu entendo. Oh! Eu acabei saltando aqui num caminho diferente para chegar aqui. Meu, e eu fiquei tanto tempo tentando descobrir como chegar em cima desse túmulo gigante específico. E agora eu casualmente salto aqui acidentalmente. E a gente tá mais próximo da entrada aqui do... Oh, significa que eu poderia ter simplesmente feito uma curva casual e coletado um mapa aqui. Ok. Eu compreendo. Meu, tem tanta gente a propósito que vai pra essa parte do mapa aqui com um monte, etc. Tentando coletar esse mapa aqui, mas não. A partir daqui você não consegue. Isso é simplesmente algo feito para, propositalmente, te deixar completamente confuso e desorientado. Ah, ok. Estou subindo um pouquinho alto demais aqui. Olha como exatamente eu acabei tomando um caminho completamente diferente aqui. Eu não tenho certeza. Mas aqui... Miquela abandonou suas dúvidas e fracassos e um fragmento de um bravo e a gente consegue. Suficiente para mais um nível? Não. Mas o próximo certamente será. Ok. Eu só quero chegar ali na costa realmente. Mas para isso eu preciso dar uma investigada aqui melhor. Mas enfim. E aí, tá vendo esses inimigos aqui que soltam raios? Eu tinha achado que eles eram... Oh, não dá para eu descer a partir daqui, não é? Absolutamente dá. Eu tinha achado que eles eram inimigos exclusivos da DLC, mas não. Eles não eram. Eles eram simplesmente lá das partes subterrâneas, embaixo de Lingrave. O que me deixou muito confuso. Mas é, ok. Que tal dessa vez... Meu, como eu consegui fazer a proeza de morrer em um dos lugares mais seguros do jogo inteiro? Quer dizer, não pode ser realmente chamado de seguro, considerando que eu acabei caindo e morrendo num penhasco. Isso é fácil de entender, mas... Mesmo assim, vocês entendem o que eu quero dizer. Ah, tá lá em cima a mancha, não é? Bom, tem basicamente 40 mil ali em cima. Então, ok. Deixa eu... Deixa eu dar uma volta por aqui. E dessa vez, não cair no buraco. Peraí. Agora isso é engraçado. É impossível de coletar. Eu... Peraí, o jogo não tinha, sei lá, lógica justamente para evitar esse tipo de situação específica? Bom, se existe lógica para evitar esse tipo de situação, ela falhou. Ela simplesmente falhou. Bom, para falar a verdade, nesse jogo não é problema, porque você pode teleportar a qualquer momento. Ok. Eu tenho uma estratégia em mente para recuperar aquelas runas. E é um pouquinho mais fácil do que vocês podem imaginar. Com um pouquinho de risco envolvido, é claro. Mas tudo ok, invariavelmente. Mas... Enfim. Falando em vistas espetaculares, esse lugar aqui absolutamente conta com as ruínas deles. Tipo, certamente incrível. Aí você pode pensar, uuuh, olha só esse lugar. Certamente vai ter um monte de coisas interessantes para descobrir aqui. Tolo. Tem basicamente nada fora o visual. Aqui que você pode observar. E também alguns dos inimigos mais irritantes que você pode encontrar no jogo inteiro. E eu espero não ter que mostrar o que acontece que torna eles tão irritantes. Mas é, a propósito, lembre-se, aqui tem um duplicador de... Lembranças. Lembre-se das lembranças. E... Pera aí. Certamente tem um item aqui, não é? Não. Não, não tem. A decepção é grande. Especialmente considerando que eu vagamente me lembrava de ter um item aqui, mas... É... Vamos deixar isso de lado no momento. Quer saber? Deixa eu lutar contigo. Oh! Em uma pancada ele se vai. Oh, quer saber? Isso é bom. Isso é realmente bom. Mas é, esses são essencialmente homens lampreia aqui que... São realmente confusos em termos de lore. Ok, ok. Vamos caminhar aqui pelas fissuras das impressões digitais... Para não sermos perturbados pelas lampreias. E pelo menos utilizar... Os morrinhos como trincheiras para não ser capturados de modo algum. Ok. Eu acredito que isso funcionou. E aqui nós temos... A corneta que a gente pode tocar. Ok. Corneta meio que implica pequeno, mas... Enfim. Tanto faz. A gente tocou aquilo. Consegue o talismã de semente carmesim mais um. O que é realmente bom. A propósito... Bom suficiente para eu equipar. Só que eu não vou. Que provavelmente não é super inteligente, mas... Eu vou teimar e não vou. Eu acho que pode ter, sei lá, um item ali atrás, mas... Não das variedades úteis. A última coisa que falta a gente explorar... É simplesmente essa subida aqui. Que eu acho que tem pelo menos um item no fundo. Quer saber? Deixa eu... Deixa eu olhar para cá primeiro. Se tem alguma coisa. E é. Isso aqui é meio que um túnel. Que na verdade não me leva ao lugar algum. Yeah, yeah. Foi. Foi o que eu imaginava. Mas é. Essa subidinha aqui... Honestamente, eu acho que o propósito... Dessa subidinha aqui, azul... É mais para... Comunicar que tem aquele caminho ali em cima. E não... Você não pode chegar naquele caminho a partir daqui. Parece que você pode. Mas isso aqui é só... Algo que existe mais para trollagem do que qualquer outra coisa. Provavelmente não tem item nenhum ali. Então deixa eu simplesmente... Continuar seguindo. Que tipo... Dá para você escalar tanto aqui... Que... Sei lá. Parece ter um propósito sério. Mas não tem. E isso... É o que incomoda bastante. Isso especificamente me incomodou... Quando eu não sabia o caminho para chegar onde o dragão estava. Que era basicamente o meu foco inicial aqui. Oh! Para falar a verdade! Lembra daqui? Lembra o que eu tinha dito? Não cai aqui. Pois é. Porque você chega aqui... A partir dali. E aqui nós encontramos... Um livro de receitas. Olha! Nem para ser... Um fragmento de um brárvore. Nem nada. Não. Tem um urso ali. Que você pode lutar contra. Se você quiser. Mas por que você iria querer... Eu não sei. Mas é. Essa foi... A área mais vazia do jogo inteiro. Pera aí. Por que parece que tem... Oh! Porque eu teleportei para o lugar completamente errado. Como... Acontece. Ok. Agora... Iniciar... Operação... Recuperar... Runas. Será que vai funcionar? Só tentando para saber. Tipo, se eu conseguir chegar ali uma vez. Eu consigo chegar ali mais uma vez. A não ser que, sei lá. Eu tenha caído ali num ângulo específico. Que fez eu evitar um Death Plane ou coisa parecida. O que... E aparece algo que... Não tinha arbustos nenhum. Era essa sombra. Que tinha... Deixado parecer que dava para eu simplesmente seguir em frente. E eu... Imaginei... Arbustos que não existiam. Mas é. A gente fez o que o Ymir queria. Então a gente precisa falar com ele novamente para avançar sua missão. Ele vai dar um novo mapa para a gente. Vai ser realmente incrível. Que é o que o Ymir é. E é. Muito obrigado. Oi. Posso tê-la armado. Eu me lembro de ser decepcionante pra caramba. Mas é, agora nós temos lore profundo despejado Sobre como aparentemente os dedos não sabem o que eles estão fazendo Lore profundo E ele está tentando fazer algo sobre isso E fala mais alguma coisa sobre o Mikaela Mas, sim, devo falar agora com a Cavaleira Yolanda Eu não tenho certeza, mas eu vou falar de qualquer maneira Fica simplesmente chocada para eu ter conseguido a confiança Ok Eu acho que a gente pode chamar ela para lotar contra alguns chefes específicos Eu não tenho certeza, mas eu acho que sim Mas, enfim, agora que a gente concluiu isso Vamos terminar de explorar esta região aqui Especificamente, é claro Vamos começar pela parte externa e depois a parte interna Aqui nos telhados eu acho que não tem mais nada que a gente possa coletar Eu digo possivelmente vendo um brilho ali na distância Mas eu acho que aquele brilho era puramente ilusório para mim Mas, tudo bem E, é, naturalmente significa que a gente vai lutar contra mais árvores vivas Uh, hype Mas, é, eu me lembro desse lugar aqui ser bem vazio Tem esses caranguejos aqui Mas a maioria do lugar em si está vazio Felizmente, os caranguejos são bem fáceis de você enfrentar sem problema Simplesmente Olha Olha, até que fez um dano respeitável Até que fez um dano respeitável Parabéns para você Ok, quer saber? Pare de fazer danos respeitáveis, por favor Eu quero simplesmente acabar contigo bem rapidão Ok, câmera Não ajudando ninguém Só atrapalhando de uma maneira espetacular, mas, bom Aqui estão os itens que a gente encontra por aqui Uh, tem alguma coisa aqui por trás, no entanto Eu não tenho certeza Uh, peraí Eu acho que eu sei A partir de qual arquitetura esse lugar aqui foi feito Não é no lugar em Leindel Perto da versão real da távula redonda Eu acho que sim Yeah Mas isso é o tipo de coisa que teria que ser confirmada nos comentários Porque eu não tenho certeza Eu não tenho certeza Ok, aqui atrás realmente parece o tipo de lugar onde você deveria, sei lá Uh, esconder um fragmento de um bravo Uh, um fragmento de um bravo Mas nada disso Pra falar a verdade, é meio inteligente Que eles simplesmente estão deixando tudo aqui bem na cara da gente Bem óbvio, bem tranquilo A propósito Se você escorregar aqui Uh, você vai morrer e vai ser bem triste A propósito É, olha só quem a gente encontra aqui Favorito de todos Sem dúvida alguma Ok Oh, ele me atingiu com o rabo Parabéns pra você Ok Rola pra trás Uh, como raios eu consegui ser atingido Ali Eu que sou basicamente profissional em dizer Aquele ataque especificamente Coisa que Não foi demonstrada neste Let's Play de modo algum Mas tudo bem Ok, vamos lá O que você vai fazer? Esse ataque de novo Ok Rolar pro lado É provavelmente melhor Agora que eu tô pensando Ok Carrega o ataque Bimba Ok Oh, não Bom, isso é trágico Mas tudo bem Yup Droga Eu vou esquecendo que você tem que Ah, quer saber? Tanto faz Deixa simplesmente usar o L2 Erro completamente no processo E sou completamente Obstruído Na minha visão ali Ok, ok Tá indo mal Eu explodo Ok Deixa eu Quebrar tua postura Por favor Meu, ele simplesmente erra completamente ali Ok, L2 Postura não quebrada Sério Isso parece um pouquinho absurdo Mas Uau Isso foi feio Isso foi simplesmente Completamente feio De diversas maneiras Mas Quer saber? Serviu Funcionou Enquanto Enquanto me deixou Completamente Desorientado Com O que eu estava fazendo ali Mas Tá valendo Parte mais legal É que eu vou ter que lutar Depois contra Outro desses Pera Eu tô Eu simplesmente tô Completamente desorientado Aqui Ok Eu preciso me Reorientar E esse teleporte Vai fazer exatamente isso Tipo, não é como se eu Tivesse lutado Contra muitos Em Posso A gente dar uma Saltada ali E cair no chão É Melhor Do que chamar o elevador Você nem lava dano Certamente Muito melhor Do que Fazer qualquer coisa Com o elevador Ok Eu acho que eu não Completamente Explorei Esse lado aqui Pode ser que ainda Tenha alguns itens Ah Eu tô começando A achar que é a possibilidade Oh, oh, oh Olha só Bem que eu disse São ovos de caranguejo Quer saber? É a mesma coisa que nada Mas Ei É uma coisa A gente pode fingir Que isso foi Uma grande recompensa Mas Yeah Você sabe O que vai acontecer Aqui de novo É bom Bom utilizar isso aqui Porque você chega aqui E surpresa Surpresa Tem mais Um Ok Não sabia que isso iria Se qualificar como ataque Mas de boa Ok Rola pra trás Ah Não faça ataque carregado ali Jumento Ok Isso eu espero Que seja Menos seio Do que O que aconteceu Contra o outro Cara Yeah, yeah Olha só Isso aqui já Imediatamente Tá bem menos seio Oh, peraí Deixa pra lá Deixa pra lá Não tinha como eu ter deseado Daquilo Tanto faz E eu pensando Ur E eu pensando Que isso aqui Estaria ok Uop Ok Ataca salta Erra completamente Carrego R2 Ok Não dá pra fazer R2 Eu tinha que ter atacado rápido ali Mas acabei não atacando Carrega Droga Olha lá O que você vai fazer agora Ou simplesmente Bafo E eu poderia Ter feito 10 coisas melhor Uma coisa que eu reparei Aqui É que tipo Toda vez que Ele te atinge Você Vai pra uma Animação De ser atingido Que demora Umas 10 horas Pra você Rolar fora Simplesmente Uma animação Estabanada Exagerada E nós conseguimos Manto de espinhos Como recompensa Uau As recompensas São tão fracas Ao enfrentar eles Você não consegue Quantidade boa De runas Você não consegue Itens bons Você só consegue O meme De ter Mais um deles Por aqui Pera aí Ok Eu me desorientei Um pouquinho Sobre onde eu estava Mas agora Eu me reorientei Eu acho que Esse elevador E aquele elevador Não leva a gente Pra lugar nenhum Que é interessante Então vamos Continuar por aqui Nós temos essa entrada Uh E temos uma graça Também Tinha esquecido Completamente disso Mas de boa Oh E tem Tem isso Ali em cima Se você quiser descer Oh Tá Eu compreendo Tem Oh Pensei que tivesse um item Ali em cima Não tinha Ok Acredito que com isso Eu essencialmente Eu essencialmente Explorei essa parte Inteira Aqui que estava Anteriormente Inundada E agora a gente Vai entrar na parte Realmente difícil Do lugar Que Quer saber Não é tão difícil Assim Só tem alguns Cavaleiros de fogo Que são problemáticos Mas Como vocês já puderam Ter percebido Antes Essa Espada Faz Um tremendo De um resultado Aqui Tremendo De um resultado Muito bom Ok Ah Ele me viu Eu estou decepcionado Ok O negócio que ele faz É simplesmente chamar Um monte De inimigos Que explodem Ah Uau Isso faz Ele mesmo Ser atingido Hilário Ok Rola Então Imediata Ok Cadê tu? Aqui Aparentemente Três Uh Ok De novo Isso Isso foi Absolutamente Hilário Pena que eu não consegui Fazer um Ataque crítico Contra ele Ali Mas Aquilo Teria potencial Sem dúvida alguma Ok Aqui agora Nós temos Opções Diversas opções Sobre onde seguir Mas eu Especificamente Não me lembro Do que eu Estou procurando Que é tipo Indo para cá Ok Isso faz Você subir E é assim Que você chega De volta Neste nível Ok Quer saber? Vamos explorar Essa parte de cima Primeiro Porque eu sei Que o resultado Será bom Oh Ele deu uma Saltada para trás Parabéns Bem acrobático Ah Yeah O Quilling Não O Quilling Não vai Estar aqui E o motivo Disso Hum Esse foi o elevador Que eu tomei Para subir ali em cima Ok E o motivo Do Quilling Não estar aqui É que eu Tenho que ser Invadido Novamente Por ele Peraí Eu já fiz As duas invasões Eu não lembro Eu não lembro Se eu fiz Ambas as invasões Não Aquele elevador Simplesmente Te leva Para a casa De espécimes Etc Etc Aqui Quilling Quilling Ausente Ok Tudo bem Hora de lutar Contra você Novamente Um Dois Uh Carregar o ataque Ali não foi Exatamente brilhante Ok Você vai ficar Atacando de longe Tudo bem Vamos lá Ok Dizia Eu estou surpreso Que aquilo Acabou atingindo Genuinamente Surpreso Ok Fígado Preservado Longe De ser a coisa Mais útil Do mundo E aqui Eu acho Que nós temos Um atalho Peraí Não É aqui Que a gente Encontra o Quilling Eu acho Que a gente Fez a invasão Contra ele Mas Enfim Aqui você tem Uma oportunidade De escolher Entre Utilizar Uma íris De ocultação Ou a outra Uma Mata ele E te dá Um item A arma dele E o outro Transforma ele Em cinza No caso Bom Só tem uma opção Aqui Sinto muito Você não Vai ficar feliz Com isso Mas Eu não vou nem Realmente Utilizar A arma dele Só estou Fazendo isso Porque Ei Item Bom Isso é uma Hitbox Meio esquisita Em cima dele Meio Surfando No espaço Ali Ok Eu acho Que desapareceu Agora E a espada Grande Quillen Se eu não me engano Não é nem uma espada Grande É mais Uma lança Do que qualquer outra coisa Mas Indiferente Ok Agora dá pra gente Acessar mais coisas A partir daqui Especificamente Não tenho certeza Não tenho certeza Ok Eu acho que eu sei Exatamente Para onde Pera Aqui eu já explorei Sim Eu já peguei o item Etc Etc Só que você Possivelmente Pensaria Que te levasse Aqui Para esses lados Aqui Do mapa Que você pode ver Mas não sabe Como chegar E Tecnicamente Isso é verdade Só que Não Completamente O que é um pouquinho Frustrante Talvez Oh Por que isso existe Isso aqui Aquilo é uma armadilha Aquilo é simplesmente Uma armadilha Sabe o que aquilo me lembra Aquele atalho Traiçoeiro Existente Em Dark Souls 2 Com A porta Que te leva Para absolutamente Lugar nenhum A proposta Lembra do elevador Super longo Para o subterrâneo De Lingrave Isso aqui Chega um pouquinho Perto De ser tão Super longo Mas É uma surpresa Basicamente Você vê isso aqui E pensa Oh A gente vai subir Bastante Não A gente vai descer Bastante Para falar a verdade Uma quantidade Que chega a ser Meio Absurda Eu honestamente Eu percebo Que a gente vai ter Que fazer uma quantidade Bem grande Aqui Do Da fortaleza Cujo nome Eu esqueci Para Realmente Chegar onde Eu quero Hum Ok Sem problema 7500 10 mil Quer saber 17500 Parece perfeito E com isso Nível extra Ok Isso aqui É ocasião Perfeita Para Eu voltar Para a Boa E velha Arma Extremamente Overpower Ok Vejamos Vejamos Levando em consideração Como essa luta Vai ser Já sei Deixa eu simplesmente Equipar isso aqui E vamos Equipar Coisas Mais leves Ok Vamos equipar Coisas Bem mais leves Ok Bom Estou rolando Médio Eu vou Levar bastante Dano ali Mas tudo bem Vamos voltar Aqui Porque tipo Eu Nem lembrei De verificar O que a gente Ganhou ali Com a Lembrança do Leão Então Vamos Tentar Utilizá-la Agora Ok Então Doçante Isso aqui É meio Bom Visão Congelante Da Fera Divina E eu Não sei Se isso É bom Ou não Para falar A verdade Isso aqui É bom O suficiente Para ser Possivelmente Duplicado Porque Aumentar Potência De Tempestades É bom Aumentar Isso aqui Também É bom Ok Relâmpago Da morte É super Ruim Lança De relâmpago De forte Saks É bom Mas Eu não Vou Utilizar Isso agora Quer saber Eu acho Que eu vou Duplicar A lembrança Do leão Dançante No futuro Mas Por enquanto Eu vou Simplesmente Seguir Em frente Com o que Eu tenho Que E é Essencialmente Aqui Nós estamos Indo Para Exatamente O pé Da um Brárvore Que Você Pensaria Que Seria Onde A DLC Iria Terminar Só que Não Você Simplesmente Casualmente Chega Aqui E acaba Sendo Completamente Surpreendido Por Por Como Isso Acaba Sendo Mas É Você Consegue Aqui Oh Iris Da Graça Que Você Poderia Utilizar Para Salvar O Quillen Se Você Realmente Quisesse Ou Isso Aqui É O que Runa De Marica Ou Quer Saber Runas Sempre Muito Bom Ok Agora É Hora De Se Preparar Elixir Isso Camarão E Hora De Seguir Em Frente Porque Nós Lutaremos Aqui Contra O Avatar D'Ombrávory Que Peraí Será que Eu posso Imediatamente Atacá-lo Bom Foi Isso É um Dano Respeitável Mas Enfim Você Basicamente Tem Que Se Concentrar Aqui Em Atacar O Ponto Fraco Que Olha O dano Ali É Super Grande E Era Fraco Contra Fogo A propósito Que É o Motivo De Eu Ter Trocado De Arma Ok Ruim Muito Ruim Oh Peraí Ok Bom Mais Um Ataque Então Já Era Droga Eu Não Sei Como Dizer Daquele Ataque Ok Isso Foi Ruim Muito Ruim Eu Teria Que Ter Indo Pra Longe Ali Mas Tudo Bem Tipo Ia Como Eu Disse Isso É Uma Luta Fácil Mas Só Porque A Luta É Fácil Não Significa Que A Gente Não Deva Respeitar Isso É Um Agarrão A Propósito Basicamente A Coisa Que Deixa Essa Luta Tão Difícil E Possível De Fazer Você Apanhar É Simplesmente O Fat Pera É Um Momento Será Que Isso Aqui É Uma Luta Boa Para Você Utilizar Agora Estou Meio Meio Confuso Sobre O Que Eu Quero Fazer Aqui Em Termos De Estratégia Mas Tudo Tudo Bem Tanto Faz Camarão E Vamos Em Frente Imagina Se Defender Aqui Contra Dano Físico Não É Exatamente A melhor Ideia Do Mundo Agora Que Eu Estou Pensando Mas Tudo Bem Ok A gente R2 Carregado Carregar Fez Uma Grande Diferença Ok Agora Aqui E É Se A gente Rolar Para Trás Ser Muito Bem Ok Agora A gente Cai Fora Ok Então É Assim Que Você Perfeitamente Dizia Disso Não Era O Que Imaginava Mas De Boa E Tome Essa Oh Não Agarrão Ah É Eu Fui Levado Para Longe Não Imaginava Ah Droga Uh Cês Viram Aquele Pulo Atrasado Oh Fih Da Mãe Fih Da Saltar Porque Eu Não Estou Tentando Saltar Eu Não Sei Mas Yeah Importante Ataque Ele Aqui Caso Contrário Você Vai Se Arrepender Ok Eu Vou Reaplicar Volta Dourado Que Eu Acho Que Era Uma Boa Ideia Bebê Aqui E Yeah Será Que Atacar Ele Imediatamente Aqui Ou Atacar Imediatamente É Uma Boa Ideia Ok Dois E Três Ou Eu Errei Ali Péssimo Mais De boa Ok Ele Faz Esse Ataque De Novo Eu Tava Caindo No Chão Inesperado Ok Agora Ele Faz Esse Ataque Salte Uh Uh Ah Foi Uma Bela Tentativa Mas Não Deu Completamente Certo Droga Perfeito Pimba Ok Taca a cabeça dele Mais uma vez E sucesso Ótimo 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 Muito bom Ok Agora Para a última Parte da luta Que Eu Sinceramente Não me lembro O que fazer Aqui O primeiro Ataque Não é uma Grande Explosão Espetacular Sim É só Ficar longe Uh Não é Tem lasers Ali Não A minha oportunidade A minha oportunidade Imensa Do tamanho De um trem Minha oportunidade Foi perdida Ou Então foi adquirida Desperdiçada Droga Ok Ataque Ótimo Droga Ok Dá para eu beber Duas vezes Ok Não posso mais Levar pancada Levar pancada Aqui seria bem ruim Por que eu não estou Utilizando Lâmina de pedra Eu não sei Uh Um Dois Três Não Vamos lá Oh De novo Com esse ataque É Eu consegui rolar Ok Um Dois Não Oh Quase Isso Foi Um Tremendo Quase Ok Eu Basicamente Estou fazendo Tudo certo Eu só Tenho que Substituir Isso aqui Isso Eu acho que isso vai Dar uma diminuída Significativa No dano Deixa eu ver Ainda posso rolar Ainda posso rolar Agora em termos de força Será que eu posso trocar Isso aqui por Sei lá Carnizal Sei lá o que Quer saber Não Vou trocar Isso aqui Na verdade Por Ok O que vai Causar dano Muito bom Imediatamente Bom Posso Quer saber Eu não tenho Nenhum talismã De escorpião De fogo Na verdade Peraí Não Não Eu não tenho Bom Isso significa Peraí Pra falar a verdade Serve para R2 Eu sinceramente Não me lembro O que é um problema Peraí Tá Desmã de machado Oh Isso é perfeito Isso é perfeito Para o que eu vou fazer Para o que eu vou fazer aqui Ok O plano Foi feito Agora isso aqui E dessa vez Eu vou ser esperto E eu vou utilizar A lâmina de pedra Peraí Por que eu não Simplesmente Utilizei Oh peraí Isso foi Ah quer saber Tanto faz a minha burrice Quer saber Tanto faz a minha burrice Novamente Ok Perfeito R2 carrega Uou Por que eu não consegui Te atingir Isso Parece super errado Mas tudo bem Ok Deu certo Não devia ter dado certo Mas deu certo Ok Reaplica Valtou dourado E de boa Tem um item ali Não era o que eu imaginava Mas tudo bem E quer saber Oh Rola Rola aqui E vai ser esse ataque Um Dois Três É Isso é o que eu queria ver Ok Oh Eu deveria ter salto Quer saber Tanto faz Se eu deveria ter saltado ou não Bebe Oh Droga Eu tentei atacar ali Muito ruim Bebe Bebe Rola Oh Ainda bem que isso aqui Realmente não faz muito dano Oh É por causa do que eu tinha equipado Ok Rola Rola R2 Sem carregar Ok Rola pra trás E Ok Vai ser esse ataque aqui Ótimo Consigo Desenhar de boa Disso Uop Ok Yes Droga Muito ruim Pera aí Se eu atacar a raiz Ok Fez Uma quantidade de dano Mas não vou suficitar Ok Isso Isso é ruim Muito ruim Mais Ok Mais um Beleza Perfeito Agora deixa Eu Recuperar isso Muito bom Volta o dourado E Isso aqui também Ok Será que Eu consegui rolar Eu consegui rolar Isso foi incrível Simplesmente Tremendo E com isso Eu Oh não Venço Ok Isso foi Meio incrível Oh A propósito Drop de Lore Extremamente notável Ali Sobre A runa de Mikla Está aqui E etc Mas Eu não tô Tô nem aí Sobre Prestar Possivelmente Atenção Sobre Isso Isso Foi Um chefe Derrotado Com facilidade E Nesse caso Os níveis Aqui Que eu estou Pondo Estão fazendo Uma grande Diferença Deixa eu dar Uma olhada Nisso aqui Para falar A verdade Eu acho Que pode Estar na hora De reconsiderar E Colocar Espera aí Isso É estritamente Pior Do que pesado Bastante Pior Sangue Hum Sangue pode ser melhor Eu não sei Eu não sei Isso aqui É algo Que tipo Eu teria Que pensar Muito Bem Para realmente Ter certeza Beleza